E fala, meus amigos da Provisão, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo de Moto X Pro Gamer. E, galera, mano, hoje nós estamos aqui num jogo maravilhoso chamado Warface. Provisão, mano, hoje nós vamos jogar com a arminha muito top chamada Type, Provisão. O que vocês acham dela, mano? Mano, assim, ainda não joguei muito com ela, mas assim, ela é uma arma muito boa de dano. Você é doido, acertou a HS. Ai, pai, para, mano, o cara chora. Então, bora lá, Provisão, hoje nós estamos aqui num mapa chamado Depósito de Petróleo. E vamos ver como vai ser. Hoje já roubaram meu kill. Eu ganhei 50 de assistência. Vamos ver como vai ser hoje, Provisão, mano. Hoje vamos ser bala na agulha, mano. Ó, já tem sniper lá em cima. Olha aí, mano, já tem sniper lá em cima de JTEC M200, Provisão. Mano, por favor, antes de começar, não deixe a ajuda lá de vocês. Comentar, compartilhar, se inscrever, ativar as notificações para vocês ficarem dentro de todo tipo de conteúdo. E vocês não perderam nenhum tipo de conteúdo aqui do canal, mano. Porque esse final de ano vai ser especialzão de Natal e Ano Novo, hein. Ai, pai, mano, vai ser top. Bora lá, acalmou. Bora ser dedo duro na agulha, mano. Olha essa granada aqui. Boa, mano, certinho. Fez tabelinha. Ô, ô, nossa. Fé doido, já matei pro Pai Noel, mano. Acalmou. Vou ficar aqui um pouco agachado. Jogar o granada, já vai vir como. Acalmou. Ih, mano. E aí, Papai Noelzão, hein. Seita, doido. Vamos ver aqui, mano. Acho que eu vou com essa outra mira aqui, mano. Se não me engano, ela é 2. 2. 2x, beleza. Calmou, esnei pro ali. Boa. Seita, doido. Calmou. Ficar um pouquinho esperando aqui. Vamos avançar. Nossa, outra vez. Mas o ruim, mano, que o recurso dessa arma, mano, é um pouquinho grande, mano. Eu não sei se vocês já jogaram com ela. Se vocês já jogaram com ela, por favor. Comente aqui se vocês já jogaram. E o que vocês acham em uma palavra, mano. Se vocês já conhecem ela. Se não conhecem. Calmou. Um de boas. Leves. Um aqui. Certo. Roubaram meu kill. Roubaram de novo meu kill, mano. Seita, doido. Alguém por aqui. Calmou. Seita, doido. Double kill. Quer dizer, morte dupla, mano. Não foi double kill. Então, bora lá, profissional 4x4, mano. Vamos aumentar esse cadê aqui, hein. Calmou. Minha direita aqui tem inimigo. Vamos segurar aqui. Não tem. Morreu. Então, cuidado com as costas. Beleza. Calma. Nossa, esse papai não, hein, mano. Tá me custando, hein, profissional. Tá me custando, mano. Profissional, vamos tirar aqui a tambizinha do canal. Calmou. Pose pra foto. X e partiu. Bora. Calmou. Bora continuar. Vamos continuar. Nossa, mano. Esse cara tá judiando nós, mano. É, nós não, né? Eu. Que sentarão. Ó, vou pegar essa rolo da... Só essa mirinha aqui é boa. Às vezes ajuda. Só que eu nunca usei assim, mano. Dificilmente eu usar ela em arma. Boa, mano. Boa, papai noel, mano. Tamo junto. Calmou. Toma, toma. Ai, mano. Quase matei. Quase matei. Eu vou o kill. Cê tá noel. Profissional, mano. Ainda estou falando, mano. Muito obrigado por vocês terem atingido a nossa meta de 500... Já vai falar 500 kills. De 500... 500 inscritos. Muito obrigado mesmo. Só tenho a agradecer a vocês, mano. Vocês me ajudam demais. Vocês sempre estão aí com nós. Vamos lá. Vamos continuar, mano. Porque é só progresso pra vocês, mano. Meta de fim de ano concluída. 500 inscritos. Agradeço muito a vocês. Quanto mais vocês puderem convidar seus amigos pra se inscrever. Usar suas contas secundárias, mano. Agradeço demais mesmo. Mas mesmo que vocês não assistam o vídeo, mano. Porque, assim... Pro YouTube... Precisa de inscritos, mano. Pra eles conseguirem enviar vídeo. Por isso que tem alguns vídeos que não é enviado pra vocês, mano. Porque, às vezes, vocês... Muitas pessoas aqui que assistem... Assistem o vídeo e não curtem. Ou, então, não sequer comenta. Só visualiza e fecha o vídeo. Por fim, se você que assistiu o vídeo... Curte, mano. Comenta. Pro pessoal aí, comenta nos grupos do WhatsApp que vocês têm. Nos grupos de Facebook. Nos grupos de Twitter. Nos grupos de Instagram. Mano, comenta. Compartilha. Curte. Ativa o sino. Mano, pra vocês ficarem por dentro de todo tipo de conteúdo aqui do canal, mano. Porque, ó. Fimzão de ano aí, ó. Vai ter especialzão de Natal, mano. Vai ter especialzão de Natal. E já vou dar um spoilerzinho. Porque no dia 31 vai ter dois vídeos, profissias. Às 11h59 da noite do dia 31 vai ter a final do Rocket League, profissias. Isso mesmo. Dia 31, às 11h59, final de Rocket League, profissias. Então, fica atento. E lá pra parte da tarde do dia 31, talvez às 3 horas, às 4 horas da tarde do dia 31, vai ser um especialzinho Warface, mano. Então, por favor, não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar. Pra vocês serem notificados. Já marca na sua agenda, mano. Porque vai sair esses dois vídeos no dia 31, mano. Então, não jogue tudo afora, mano. Porque vai ser top o vídeo que eu vou estar preparando pra vocês. Então, partiu, profissias, mano. Por favor, comenta. Mano, agradeço demais o apoio que vocês me dão. Agradeço demais as curtidas, os comentários que vocês comentam. Tento responder todos com muita educação e atenção que vocês merecem. Mano, dizia, ó. Só progresso, profissias, mano. Vamos lá. Finalzinho de Rocket League já está acabando. Aí, lá pro dia 15 de janeiro, já tem outro campeonatão, profissias, mano. Você tá doido? Calmou. 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 Isso mesmo, mano. Provisias é boa, mano. É boa, bichinha. É boa, bichuda. É doido? Vai ficar no chão mesmo? Calmou. Mano, assim, essa mira combinou com ela, mano. Isso da hora. Você tá doido? Não é arma de jogar fora, não, mano. Ih, jogaram granada. Você tá doido? Esse cara joga basquete, hein. Olá, profissias, mano. Nós estamos 78 a 86. Nós estamos no placar bom. Presta atenção. Calmou aqui. Nossa, mano. Escorregou, mas o campo da minha visão não estava dando muito certo, não, profissias, mano. Agora jogar essa redondinha explosiva. Vim aqui pela esquerda. Boa, né? Já matou um. Pra ver por aqui. Ai, Papai Noel, safadão, mano. Ah, profissias, mano. E talvez a partir de janeiro do ano que vem, 2020, 2020, talvez vou fazer tipo uma série aqui com vocês, mano. De eu jogando todas as minhas armas que eu tenho. Todas as armas de fuzileiro, todas as armas de engenheiro, todas as armas de médico, todas as armas de atirador de elite. O que vocês acham? Comenta aí o que vocês acham. Vocês vão gostar, tipo, dessa seriezinha. E depois no final da série, tipo assim, quando eu terminar a classe de fuzileiro com todas as armas que eu tenho. Daí eu vou dar tipo uma opção dos top 3 armas que eu tenho, que eu gostei, mano. Ver o que vocês acham. Tô pensando em trazer esse projeto aqui pra vocês. Vai ser muito top, bem bacana. Assim, no meu ponto de vista. Agora comenta aí pra ver o que vocês acham, mano. Vai ser tipo uma seriezinha das armas que eu tenho aqui no Airface, das armas principais. Depois eu posso tá fazendo uma seriezinha com armas secundárias, profissias. Tipo pistola, revolvers. Vai ser top, mano. Então comenta aí. Pra me ajudar, profissias. Bora lá, já conseguindo deslizante aqui. Mano, dá licença, mano. Eita, pega, mano. Estourou aqui. 25 barra 16, profissias. 25 barra 16. Papai Noel tá boladão, papai noel. Ih, jogaram aqui de novo. Ih, calmou. Eita, pega, mano. Deu mó embaralhança ali, mano. Eita, go. Ah, profissias, mano. Foi mal, mano. Acabei esquecendo. Nem comecei a cantar aqui, mano. Esse vídeo aqui, mano. Foi mal, hein. Ih, lá, lá, lá. Eu tô voando alto. Sigo na minha luta e trabalho no dobrade. Eu tô voando alto. Sigo na minha luta e trabalho no dobrade. Ela é tudo, se elas estão me querendo. É o cara do momento. Pra poder passar o tempo. Você tá doido, mano? Essa arma aqui, mano. Você tá doido. Eu tô voando alto. Tô voando alto. Sigo na minha luta. Trabalho no dobrado. Ela está me querendo. Sabe que eu... É o cara do momento. O Maram vai poder passar o tempo. E as que venceram hoje em dia. Tá correndo. Pode crer. Então, é isso aí, professor. Já finalizamos mais um jogo muito top. É a Glimperzinha. Uma gameplayzinha. Muito obrigado pela sua organização. Não deixe de dar o like de vocês. Comentar, compartilhar, se inscrever. Ativar as notificações. Porque vocês me ajudam demais. E, professor, até o próximo vídeo. Muito obrigado pela passeio de vocês. Por favor, não se esqueça. Dia 31, às 4 ou às 3, vai sair um especialzinho de Warface. E, às 11h59, do dia 31, vai sair a final do Rocket League. Se tudo der certo. Vai dar certo. Então, é isso aí, professor. Muito obrigado pela sua organização. E até a próxima. Tchau, 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 tchau.